E nesta semana também, gente, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou o projeto de lei que institui o Dia Municipal do Terço dos Homens. O projeto é de autoria do vereador Marcos Bazé, que falou sobre a iniciativa em apresentá-lo. Bom, primeiramente, sou católico, né, e tenho muitos amigos na Igreja Católica, várias pessoas ligadas a mim. E o Terço dos Homens é um projeto que a gente cria o Dia Municipal do Terço dos Homens, para que eles possam ter um dia a se comemorar. O que aconteceu na Igreja Católica de todo o país? Esses homens começaram a se reunir e criaram o Terço dos Homens, um dia que eles se reúnem da semana, para que eles possam rezar, orar a Deus, pedir a Deus bênçãos para as suas famílias, para a própria Igreja, para o bem da Igreja Católica, né, e isso aí começou a tomar uma corrente muito grande. Hoje, em Três Lagos, nós estamos com um grupo enorme de homens que estão ativamente participando dessas orações e eles fazem um trabalho também social junto à Igreja, né, buscando recursos, organizando, ajudando as suas paróquias e fazendo seus encontros também nacionais, né, que eles viajam para fazer esses encontros nacionais. E como o Brasil como um todo está reconhecendo esse dia, eu tenho vários amigos no Terço e eles pediram para que a gente pudesse colocar esse encontro, para que eles tivessem que ter um dia, para que eles pudessem comemorar. Então, reconhecimento a esses homens que estão difundindo a fé junto da sua Igreja Católica, fazendo o bem à sociedade e levando esse trabalho muito a sério, né, inclusive colaborando com seus padres, colaborando com as suas paróquias. A gente colocou em pauta hoje e, graças a Deus, foi por unanimidade, né, então eles vão poder curtir através de orações, através de um dia voltado ao reconhecimento deles. Então, aqui fica o meu parabéns a todos os homens que fazem parte deste grupo. Eu queria mandar um grande abraço a dois homens do Terço dos Homens, né, porque com certeza, falando e homenageando desses dois, eu sei que eu estou homenageando a todos que estão envolvidos aqui no município de Três Lagoas. Mando um abraço ao Dr. Labib e mando um abraço ao Ney, que são duas pessoas muito queridas no Terço dos Homens e em nome deles eu cumprimento todos os homens que estão aí na Igreja Católica fazendo a sua fé e colaborando com isso. O projeto foi aprovado, vai para a sanção do prefeito e logo, logo vocês vão poder utilizar esse dia, já no próximo ano, para comemoração na Igreja Católica. Foi o meu carinho meu aqui, lembrando que o Veador Sam assinou conjuntamente comigo. Forte abraço, gente!